Morreu ontem em casa a ex-presa política Inês Etienne Romeu. Ela foi a única sobrevivente da chamada Casa da Morte, um centro de tortura do regime militar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Inês tinha 72 anos e deixa um importante legado para movimentos que lutam para trazer à luz os acontecimentos da ditadura brasileira. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Inês Etienne Romeu foi líder da vanguarda revolucionária Palmares e ficou presa por 96 dias. na Casa da Morte de Petrópolis. Num local, foi torturada, estuprada e só escapou da morte porque fingiu colaborar com os agentes da repressão. O plano era que Inês se infiltrasse nos grupos de oposição ao regime militar. Mas quando posta em liberdade, em 1979, ela denunciou a existência do centro de tortura e os nomes dos envolvidos. Em 2003, teve um traumatismo crâniano que a deixou com dificuldades na fala. Ela nunca conseguiu se lembrar do que realmente aconteceu. se houve um acidente doméstico ou um atentado. Apesar de não acreditar em punição aos torturadores, contribuiu diretamente com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Em 2009, recebeu o prêmio Direitos Humanos, na categoria Direito à Memória e à Verdade. www.endso.com.br